E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sonny in Play aqui outra vez E dessa vez galera trazendo pra vocês o interior secreto da delegacia de Sandy Shore Só lembrando galera que faltam apenas 3 dias pro grande sorteio do Xbox One com GTA V Que a gente tá fazendo aqui no canal Sonny in Play Então se você ainda não estiver participando, clica aí nessa anotação, confira o vídeo e saiba como participar Boa sorte a todos E bom galera, os assaltos estão cada vez mais próximos né? Ou não? E diversas novidades estão vazando e alterações do mapa pra eles estão começando a se tornar perceptíveis Não é mais segredo pra ninguém que com essa DLC a gente vai ter, além de novos carros, armas e roupas Também locais extras acessíveis no jogo Uma das novidades eu até já mostrei aqui no canal Que é a boate Bahama West Mama Que já tá pronta e existe até Glitch pra acessar ela Se você ainda não viu como, clica aí nessa anotação e confere o meu vídeo mostrando isso Outros locais que a galera especula se tornar possível acessar É o Cassino de Los Santos A delegacia E quem sabe, por que não, o bunker do Forte Zancudo Pois é galera, com o tempo esses novos locais vão surgindo E coisa nova vem sendo descoberta E por enquanto mais um novo interior secreto foi descoberto galera O interior secreto da delegacia de Sandy Shore Até o momento a única delegacia que era intrável no jogo era de Los Santos em algumas missões através de Glitch E pelo visto a gente também vai ter mais uma delegacia acessível Que provavelmente vai chegar junto com as missões de assaltos do GTA Online Esses novos locais estão chegando possivelmente pra cutscenes ou pra alguma parte específica de um golpe A delegacia de Sandy Shore fica nessa localização exatamente ao lado do hospital de Sandy Shore Uma maneira bem rápida e fácil de até lá é ou você morrer por essa região Ou ser preso né, que você vai aparecer justamente lá na frente do prédio Se você parar pra observar, agora na porta da delegacia ela tem textura Aquela famosa textura de porta que separa o ambiente de intrável e não intrável É só você comparar com a porta do hospital Ela é bem opaca e sem nenhum detalhe Já a da delegacia tem toda uma textura e ela é muito bem detalhada E foi a partir disso que a galera começou a bolar métodos de como entrar nessa delegacia E conseguiram ver isso Como a gente pode ver na foto, o ambiente tá completamente opaco e sem muita textura Porém tem toda uma estrutura de um ambiente que vai ser acessível E inclusive tem um mapa de San Andreas na parede Como todos já sabemos, o GTA V tem um sistema de carregamento inteligente Que só carrega a textura do local quando a gente passa por um determinado ponto Como no caso dos prédios pela entrada correta E como nesse caso a gente tá usando um glitch, o ambiente não carrega por completo Mesmo assim fica evidente que em breve a gente vai ter algo aí dentro Alguma ação, alguma cutscene ou missão mesmo que vai incluir esse ambiente no jogo Pra acessar essa sala a galera tava usando aquele novo glitch Que foi descoberto recentemente Que consistia no jogador auxiliar e enviar qualquer mensagem pro amigo Em seguida rapidamente sair pro modo história Então a pessoa que precisava realizar o glitch ia receber uma mensagem de erro E assim ia liberar todos os prédios intráveis do mapa Ou seja, os ambientes de missões, cutscenes e tudo mais Como a gente pode ver nesse trecho, tem até uma animação da porta abrindo ali no local Porém a sala buga e você cai no limbo Eu tentei repetir o processo, porém eu acho que a Rockstar corrigiu esse glitch E eu não consegui fazer Porém, como um brasileiro que nunca te enche Eu usei um outro glitch pra tentar entrar O mesmo que eu usei pra entrar na Bahama OS Mama Que foi o caminhão dos bombeiros E bem, eu não consegui entrar necessariamente na delegacia Mas olha o que aconteceu galera O caminhão bugou dentro do espaço e eu consegui checar e confirmar que realmente existe essa sala lá dentro O bug funciona realmente, exige algumas tentativas Mas vale muito a pena galera Eu consegui fazer ele 3 vezes E nessas 3 vezes dá pra ver o interior secreto perfeitamente Então fica a dica pra vocês galera Se vocês conseguirem fazer pode me mandar imagens que eu vou curtir bastante E se alguém conseguir ter acesso por completo a essa sala Conseguir entrar e tudo mais Pode mandar pra mim que eu vou ficar muito feliz em ver Agora, a única dúvida que fica é Em que contexto vai ser aplicada essa delegacia? Em qual missão que ela vai aparecer? Por enquanto a gente não sabe né galera Só nos resta agora aguardar os assaltos saírem pra gente ver o que vai acontecer E se algo modificar essa delegacia Se o interior dela aparecer mais completo Ou alguém descobrir uma maneira de como entrar Pode ter certeza que eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês mostrando galera E bom, se alguém souber mais novidades sobre os assaltos Ou algum outro lugar acessível Pode mandar pra minha fanpage no facebook Que é o facebook.com.br Ou então no meu twitter Porque se for algo muito bacana Com certeza eu trago aqui no canal Sunplay pra vocês galera E se vocês curtiram esse vídeo Deixa o seu like Adiciona o vídeo favorito E compartilha com geral Porque isso ajuda muito na divulgação galera Compartilha lá no seu twitter, facebook Ou qualquer outra rede social que você use E se você for novo aqui no canal Sunplay E curtiu essa novidade Se inscreva no canal porque sempre que sai mais novidades como essas Ou quando saem os assaltos Eu vou trazer bastante vídeos aqui no canal Sunplay E você pode conferir isso e muito mais E bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero sinceramente que vocês tenham gostado Aquele abraço E falou